Continuando aqui, uma gravação aqui, a cidade de São Paulo, capital de São Paulo, aqui não é muito bom abrir a janela, não é, aqui é melhor tá no, eito aqui, onde é São Paulo, capital, tá bom, olha aí, aqui é um zoológico, alguma coisa? Isso aqui é zoológico ou não? Não né? Sabe não né? Aí é um prédio, aquele prédio azul que a gente tava vendo lá atrás, eu acho que é polícia aí, rodoviário, rodoviário, fala, agora sabe o caminho né? Já tá na, 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 na Marginal, é ele é? Mãe, vamos vir aqui de novo hoje de noite, eita, vamos morar em São Paulo? Olha aí, eu gostei, olha aí, realmente, a gente fala de viajar para outros estados, países, mãe, agora eu prefiro, eu prefiro, isso aí é o que chama isso aí? A ponte estalhada, ponte estalhada? É, olha essa ponte, é, que bonita? É, que lindo né? Duas, eita, olha aquele otaque bonito, é aquele prédio amarelo, é que parece que o garminho lá atrás, lá no oficial do Braz, logo oficial do Braz, ele tava dando, fazendo gesto, acho, né? É, ele tava gesticulando, o que que era? Esse é o Tietê, né? Mas por quê? Tietê, ele tá lá, olha aí, não tá bom, já vem só, aí, fala pra ele na frente, holiday, holiday, holiday. Ah, ela tem bastante chá por isso também. São Paulo, na missão. É chá por do Brasil. Tem ruas abertas? Conheça. Tem bastante céu. É, olha o que ela quer no Brasil. Olha, tem bastante prédio, ponto daí, é mais... Os meninos tão se querendo. Olha o negocinho. Olha vocês mudando pra São Paulo. Ah, tô foda. Eu também não sou. Eu admiro muito, mas... Olha, as ruas são mais abertas. Ponte Casa Verde, a esquerda. Olha, tem um pedaço de azul ali, ó. Bandeirantes, a Ianguera e Rodanel. É, é, Rodanel. Olha que legal de limar. Deixa pro lembrança ficar olhando. Olha que leves que bonito. E tem bastante lá, as pessoas são bastante, bastante. Ai, ai, ai. Eu vou te levar, eu vou chupar. E você tá se agradando. É, mas... Olha assim. Dá um tempo, né? E também... Sabe lá, né? E tem esse... Aí, agora, Castelo Branco, a esquerda. Ó. Tá andando. Olha pra trás. Tem muitos prédios agora. Pedrinha azul lá na frente. Que bonito. Parece que tem uma... Que a gente tem... Esse é o Tietê, né? Do lado aqui, a esquerda. É. Aqui é marginal Tietê. E o rio tá ali no meio. E esse rio vai... Isso aqui é a Ponte Casa Verde. Esse rio vai até o... Pedro... Queria usar o de São Paulo ou vai até Mato Grosso? Acho que é o interior de São Paulo. É. Lá a água é limpa e tem peixe. Imagina. É. Em Salto já tá limpo, João. Já. É uma coisa. Ponte Július Prestes. Olha só. Tem bastantes árvores. Tem bastantes árvores. Bastantes. É, os lados aí. Bastante árvores. É, rapaz. Muito bom. Tem, mesmo. Maravilha. Então, dia de domingo, né? É, cara, de... Muitos destinos aqui, né? Não vai... Tem gente que vai até pro norte aqui, né? Tá, né? Às vezes. Outro vai trabalhar, outro vai... Outro já vem do trabalho, outro vai visitar o parente. Qual que é o maior do Brasil? Vai almoçar em lugar algum. Cada um tem um destino. Outro vai pra Minos, vai pra Goiás, São Paulo. Não fica no Brasil, né? São Paulo interior, São Paulo... Não fica no Brasil, né? Não. Não, por que não? Não fica no Brasil, no Dubai. Jamais. O que prédio é esse? É um chique. É o maior prédio do mundo. Pesquisa, o maior prédio. Aqui é o Brasil, meu amigo. Pesquisa, qual que é o Brasil? Qual que é o maior prédio do Brasil? O Brasil é quem vai de poder, né? Ok? E pra lá, esse prédio aí. Acho que tem 150 andares, né? Que? Esse é o São Paulo. Aonde? Esse prédio é esse prédio. O prédio maior, mais alto do mundo. Aonde fica? Dubai. Dubai? Eita. Isso, viu? Será que o barco vem vindo aí? Tá, tá lindo. Eita, minha caminha de casa. Bandeirante, Anhanguera e Rodonel. Tá lá, Camboriú, ó. A gente já passou lá, e a gente viu. Vamos pro barco da neve. Ponte, Adilho, Fontana. Parque São Domingo, Alto da Lapa. Tá indo. Tá indo pra lá. Olha que é isso aí. O negócio fica lindo. Você vai ficar aí, Gabriel? Você tá vendo todo o controle. Mas ele é muito boa, gente. Olha quantas nuvens. aqui chave bastante. Vai, vai. E o perigo é aqui, né? Você perdeu o controle. Foi por lá? É, eu acho que ele na frente tem acesso. Mas acho que ele ia acerto pra casa. Já, ele anda, a gente andou. Cuidado com os buracos ali à frente. Ah, ele fez, ele fez, ele fez roupa. Ah, tem McDonald's, tem giga, 20 horas de mochila. É, olha esse prédio aqui. Eu sou umamidora de pequiri. É para ter muita flores, o Lula. É de garfa, co. Tá. Fica longa. Para dar cobrar a padrasta. Beleza. Esse aqui é. É um hotel. E o Márcio tá por aí? O que a gente quer? Tá atrás. Esse é de onde? O que a gente quer? Várias árvores que estão pra fazer piquenique aqui para a gente. Tem prédios bonitos, olha só, tem vários prédios, mas são prédios bem bonitos. Mais uma construtora. E aquela casa? E aquela casa? Que? Quais casas aí? Cea Gespe. Sabe o que o Ted que eu assisto, ele mora aqui em São Paulo? Ele mora aqui em São Paulo. É... Não sei, ele mora em um apartamento. Não sei qual que é. Agora é um... Ele tem um cachorro chamado Jorgy. Jorgy! 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 Bom, eu queria ouvir o Gustavo. Olha que tá... Olha aquela árvore. É aquela árvore que você gosta, mãe. Quem é esse? Mato não, pinheiro... Achei de fogo, né? É, de fogo. Pode me chamar de doido. Pode me chamar de desvio, pode me chamar de desvio. Pode me chamar de doido. Que ônibus doido é esse? Pode me chamar de ferro. Tá com de... Não, é tão feliz. Cid... Cid... Duvas... Isso é turismo, é alguma coisa? Cid turismo, é. Ela é um sapo. É um turismo que as cidades grandes fazem. É. Pra conhecer a cidade. Pega um ônibus e vai pro chão. Não faz lugares. Isso até que não vai muito. E o nome da pessoa. A pessoa se arrisca. E sai cortando... Sai cortando o trânsito aí. Caraca. Então hoje é 26 de Fevereiro de 2023. Acho que ela consegue... Estamos vindo... Acho que ela consegue... Do Brás. CCB do Brás. No sentido... Fazer Paulista Jundiaí. Estamos... Bem, graças a Deus. Desceria. Desceria. Claro. Um pouco de calor, mas... Um pouco de calor, mas... Um pouco de calor. Olha uma quadra. Tá rolando de pau, mãe. Apareceu o rapaz aí ou não? Tá, tá filmando até essa. Mas como é que é? Opa! Segura aí, Zé. Opa! Opa! Oxe! Olá, mãe! Ah, ele tava... Você vê como é que é o negócio? Ele tava... Ele tava querendo ir pra cá aqui. Olha, vê aqui, ó. Isso aqui, hein? Tietê... É o quê? É um... Shopping. Shopping Tietê? Tietê Plaza Shopping. Ah, Plaza Shopping Tietê. Isso aí, ó. Qual que é o maior? Uma antena ali do Ipiranga? Sei lá. Então, já começa a abrir. Já começa o sentido interior, né? É, agora já é. Então, já começa... Já começa a clarear, né? Rodovia dos Bandeirantes. Isso vai até... Até aonde? Não, é? Mostra ali, não. É. Ah, que bonito lá. Essa daqui... Essa rodovia vai até... Rio Preto? Não, vai até... Próximo de Limeira. Ah! Aí em Limeira... Ela desemboca na Anhanguera, que vai até Uberaba. Ah, Uberaba. Até Uberaba? Até Minas, né? Vai até Minas? É, aí cruza o estado e já não é mais Anhanguera. Ah! É uma... É rodovia Chico Xavier. Mas é em Minas. Ah, tá. Próximo. Peraí. Mas até chegar a Minas aí... E aquelas torres lá em cima ali é o quê? Jaraguá? Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. E pra cá. Então, aqui nós estamos... Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Agora nós achamos o nosso... Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá.